E como nós havíamos anunciado no programa, hoje já tínhamos uma entrevista marcada com uma das figuras mais importantes do futebol brasileiro atual, que é o treinador da Seleção Brasileira Sub-20, Rogério Micali, responsável pela nossa conquista inédita, um dos principais responsáveis pela nossa conquista inédita do ouro olímpico. A gente ia conversar com ele e ainda pretendo tratar desse assunto porque ele é o principal convidado do Fórum Brasileiro de Futebol, o evento da Subcomissão Permanente do Futebol aqui da Câmara. Mas em razão da tragédia envolvendo a Chapecoense, a gente não pode deixar de abordar esse como o primeiro assunto da nossa conversa. Eu agradeço muitíssimo ao Rogério Micali por aceitar conversar conosco mesmo diante de tantas atribulações. E antes de tudo, Rogério, eu quero dar os meus parabéns, dizer que torci muito por você, queria muito que se esse título viesse, viesse com você, quero fazer esse agradecimento aqui em nome, tenho certeza, de milhões de brasileiros. Obrigado, bom dia para você, é um prazer estar falando. Mesmo num dia tão difícil para a gente, porque a gente vê que ocorreu, a gente coloca no lugar muitos amigos, muita gente conhecida. É um dia muito triste do futebol brasileiro, mas desde já eu agradeço pelo carinho da torcida e podemos falar um pouco sobre esses óculos. Agora, Micali, é meio difícil não traçar um paralelo entre o seu trabalho e o trabalho que o Caio Júnior vinha desempenhando à frente da Chapecoense, porque eram trabalhos de longo prazo, consolidados, um trabalho muito calcado, e me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho essa sensação muito calcada na humildade e no espírito de grupo. Você também traça esse paralelo e pode nos dizer como a Chapecoense chega aonde chegou, partindo quase do zero em 2009, para dar esse orgulho aos catarinenses, especialmente aos chapecoenses, seu primeiro time de Santa Catarina a chegar a uma final internacional? Eu conheço o Caio, nós temos muita coisa em comum, principalmente em relação a isso, a lidar com o grupo, a envolver todo mundo, ter esse espírito de compartilhar as coisas, de humanização do futebol, é uma coisa que nós pregamos muito, sair da esfera do ditador, do treinador que embanda e os demais overdachem, a gente não acredita, eu não acredito dessa forma, pelo que eu penso no Caio e pela pessoa que ele é, também é a menor pessoa que caminhava, traçava um paralelo a isso também. Eu vejo assim, com muita tristeza, porque Chapecó lançou muito para chegar a esse ponto, eu vinha lutando muito, cidade com um perfil, cidade pequena, do interior, joguei várias vezes através do Figueirense, fui várias vezes lá, acompanhei toda essa trajetória de sair de nenhuma série do brasileiro, a chegar até 3, 4 anos, 4 anos, se não me engano, a seriado brasileiro, então é um trabalho maravilhoso que a cidade faz, que as pessoas envolvidas estavam fazendo e no momento de maior importância do clube, onde conseguiriam a edição, disputando a final de uma competição internacional, acontece uma trajetória dessa, realmente isso lamenta muito. É uma tragédia que levou a vida de muitos jovens, talentosos, jogadores, lá do Chapecoense, né? Amigos de imprensa também, o Vitorino estava lá, o Mário Sérgio. Paulo Júlio Clemã. É muito triste, é muita tristeza para todos nós. Agora, Rogério Micali, você também é um treinador de jovens, né? Da Seleção Brasileira Sub-20. Quais são os maiores desafios na formação desses novos talentos? Rogério Micali. Realmente, é uma categoria que já venho trabalhando há alguns anos, é um desafio muito grande, é diferente de você trabalhar até com a Seleção Olímpica, que é um dos jogadores mais velhos. Agora, hoje ainda é um processo final ali de formativo e que está inseguro, ainda, nesses vezes, ainda não sabe se realmente vão se tornar um atleta de sucesso na carreira. É um momento de incerteza, né? Um pouco de insegurança. Mas que é por isso que a gente trata o futebol, a gente comanda de uma forma mais humana, né? A gente tenta essa humanização, porque a gente lida com seres humanos que são jovens, estão definindo a vida e com a pressão imensa, né? De uma sociedade que, como diz a nossa, brasileira, gosta muito do futebol e muitas vezes não ponderam na hora das cobranças, que são jovens atletas de 19, 20 anos, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e conhecimento para lidar com essa fase do jovem, né? É um desafio muito grande, mas eu já estou há alguns anos com isso, gosto muito de fazer, né? Eu me identifico com isso e é um momento importante, mas que a gente vem com uns anos aí de experiência, tendo sucesso com esses meninos. E eu acho que você teve um reconhecimento, mesmo antes de ganhar a medalha de ouro, um reconhecimento, eu acho que talvez tenha sido até tocante para você, por parte do Tite, né? De reconhecer que você vinha fazendo um trabalho e que seria melhor a sua manutenção, mesmo o Tite sabendo também do seu potencial que tem sendo demonstrado aí nos últimos jogos da seleção brasileira, mas que deu uma demonstração de confiança em você, eu acho que foi, deve ter sido um motivo de orgulho. Mas emendando com esse comentário, eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque sei que você tem que pegar o voo, Rogério, para vir para Brasília participar do fórum, que é o seguinte, como essa sua experiência do título inédito, do trabalho de longo prazo e experiências como a da Chapecoense, de uma gestão mais transparente, de uma gestão talvez menos espalhafatosa, pirotécnica, uma gestão mais centrada, pode ensinar para o país do futebol que vem se perdendo tanto, especialmente nessas duas áreas, da gestão financeira e da gestão de pessoas? Correto, eu acho que nos ensina que é possível fazer um futebol dessa forma, com poucos recursos, mas com muita inteligência para gerir, né? Esse pouco recurso, com organização, sem essa passionalidade que nós vemos no nosso futebol, que muitas vezes se troca a treinadores, se troca tudo a cada resultado negativo, que muitas vezes se torna até desrespeitoso, com até o próprio torcedor, porque precisamos dar um basta nesse ciclo de imediatismo, nenhuma área se faz com imediatismo, que muitas vezes nós queremos que o futebol apresente. você tem que ter um projeto, você tem que ter um plano e ter um processo para chegar a esse plano. Nada acontece por acaso, nada acontece. A Chapecoense, a gente acabou de comentar, lá vem um processo de anos se consolidando, crescendo, buscando cada etapa, planejando isso, mudança, poucas mudanças de treinador. Na verdade, os treinadores muitas vezes que estão ali recebem uma proposta melhor e eles abandonam o clube. Algumas vezes acontece, como foi o caso da última troca da Chapecoense. Então, assim, tem que falar com a gente, esse tipo de administração, esse tipo de gestão, para que o futebol aprenda de uma vez por todas que as coisas não acontecem por acaso, não é de um dia para o outro. Então, a Chapecoense pede parabéns, é lamentável o que aconteceu, mas ela nos deixa um legado, algo a aprender e que a gente possa estar atento para a gente poder crescer como futebol no entorno. Perfeito. Por último, tem uma frase que eu confesso que eu ainda não consegui checar totalmente a autoria dela, mas eu já a vi reproduzida em alguns lugares. Celso Júnior teria dito na coletiva, depois daquela brilhante vitória que o classificou para a final, de que se ele morresse hoje, morreria feliz. Você que vive essa emoção constante do futebol, é mais ou menos esse o sentimento mesmo de alguém que se classifica com um feito inédito, num jogo bonito como foi o último jogo da Chapecoense? Olha, é um sentimento incrível, né? É um sentimento, é uma mistura de alívio. No meu caso, ali no jogo, eu senti isso, né? Muito de perto, a pressão é imensa. Está certo que a proporção era um pouquinho maior, até para o tratado do país, mas é um sentimento de alegria, de felicidade, mas também de alívio, né? Quando você consegue atingir um objetivo tão grande como esse. Eu imagino que sim, que ele deve ter... Na verdade, tem alguns momentos que a gente vive... É engraçado que esse esporte nos dá esse sentimento, né? Essa paixão que a gente sente em fazer, fazer isso. E tem alguns momentos da nossa vida que a alegria é tão grande que o sentimento é desse. Porque quando a gente terminasse tudo agora, eu me sentiria realizado, né? Mas já era um cara jovem, tinha muita coisa pela frente. E vinha ensinando muito. Micali, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu vou reiterar o agradecimento que fiz no começo da nossa entrevista. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer falar. E espero a gente voltar a falar em um momento mais leve. Com certeza. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, Rogério Micali, que é o treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Daqui a pouco estará aqui em Brasília, né? Participando desse segundo fórum legislativo de futebol que acontece hoje à tarde na Câmara dos Deputados. Micali, que não levou a medalha de ouro para casa, porque só os jogadores ganham, mas ele ia providenciar merecidamente.